Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e não deve ter mesmo onde cair morta. Ah, engraçada você. E nós temos. Eu não, jeito nenhum. Daquele infeliz do meu marido, do meu ex-marido, eu não quero nada, nadinho. Deus que me livre de acabar com uma amiga minha, que coitada. Teve que passar pela humilhação de mendigar na justiça por uma, desculpe a expressão, uma titiquinha de tudo aquilo que ela e o marido tinham construído juntos a vida inteira. É, tá bem. Muito digno, muito nobre, mas você vai viver do quê? Trabalho, vou arranjar um emprego, uai. Ah, depois dos cinco... Desculpa, meu benzinho, mas não é com facilidade que a gente consegue emprego hoje em dia. Os tempos estão muito bicudos. Eu consegui, é verdade. Mas você me disse que nunca trabalhou fora de casa. Consegui, graças a uma indicação de constância masculato, que é muito minha amiga. Mas por quê? Porque eu já fui estilista antes do casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei uma coisa que eu não entendi isso. Vocês viviam tão bem, moraram tanto tempo juntos na Europa e tudo isso. Como é que você terminou assim? Boa pergunta, amiga. Nunca me menti nos negócios do meu marido. É um erro que toda mulher comete. Tem que saber que dinheiro eles têm. Ele me escondeu tudo. Vivíamos sempre na Europa. Uma vida na babesca. Eu achava que eu tava nadando em dinheiro. Quando ele morreu, uma mão atrás, outra na frente. Todo endividado. Basta te dizer que esse apartamento que eu moro agora é alugado. Que espécie de gente frequenta essa sauna agora? Mas por quê, minha senhora? Por quê? Um escândalo dentro dessa sauna? Olha, moça, eu não entendi o que você veio fazer aqui. Na verdade, eu vim te ver. Só me ver? Puxa, será que não percebe? Eu percebo. Percebi tudo desde que te vi ali fora. Então. O que você fica fazendo essa cara de bobo? Que é só pra me deixar sem graça? Eu tenho certeza que esse moço quer falar comigo? Se o senhor quiser, eu falo que o senhor não está. Não, não, tá bem. Pois não. O senhor é o senhor Aparício Varela, não é? Sou, mas eu não sabia... Pois então... O que está acontecendo? Meu Deus! Polícia! 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 Polícia!